A operação conjunta contou com o apoio das polícias militar e civil de Tubarão, Araranguá, Jaguaruna e Criciúma. Nessa madrugada, policiais abordaram o estabelecimento na localidade do Farol de Santa Marta, que servia de fachada para o tráfico de drogas. Há mais de 15 dias, os policiais acompanhavam a movimentação no local. Então nós planejamos aqui com os delegados de Tubarão, de Araranguá e de Jaguaruna, uma operação que desse uma resposta imediata para a população da localidade do Farol. Solicitamos o apoio da chefia da polícia, ela nos encaminhou um helicóptero que nos deu a cobertura aérea e hoje nós fomos, então, cumprir oito mandatos de busca e apreensão lá na região do Farol. No bar também foram encontrados 1,2 kg de maconha, 300 gramas de cocaína e 1.300 reais em dinheiro. Ao todo, cinco pessoas foram autuadas em flagrante. Murilo Teixeira, Miriam Teixeira, Maria Helena Alves Nunes, João Carlos Cardoso e Marcelo Carvalho. Todos estavam no local durante a ação policial. Os criminosos serão encaminhados para o presídio de Laguna.